Boa tarde e noite a todos que nos acompanham no canal do tempo. O som pode ficar um pouquinho ruim porque o nosso microfone pifou e até chegar o novo vai demorar acho que só semana que vem. Então vamos fazendo com o que a gente pode. Não deixe de se inscrever no canal, acionar o sininho, as notificações, aqui tem os vídeos já publicados e os nossos canais parceiros. Vejo o Mar, o Peter, Marcou no Esporte, Tempo e Dinheiro, Soagro, Penso e Jornal e São Joaquim Online. Então não deixe de participar e se inscrever no nosso canal. Vamos fazer aqui agora o nosso patrocinador, a Segna GPS Agrícola. Tem a promoção que está acabando agora, hoje podemos dizer assim, o último dia, do Super Challenge R$ 5.500,00, preço de 2019, praticamente até hoje, já que amanhã é feriado. Então não deixe de aproveitar a Segna GPS Agrícola, uma empresa brasileira de atuação na América Latina. Você sabe por que o GPS Segna é o melhor? É porque tem a maior tela do mercado, melhor custo-benefício, e 100% nacional, compatível com 15 sessões, instalação simples, compatível com piloto automático Segna, e atualização gratuita. Segna, o seu GPS Agrícola! E vamos aqui ao comportamento do nosso oceano. Continua esfriando aqui na costa do sudeste e sul do Brasil, a corrente das Malvinas vai ganhando força, já tem água bem fria aqui na Foz do Prato, no litoral do Rio Grande do Sul, e já avançando para a Santa Catarina, e água mais quente aqui no litoral do Nordeste. Isso é dado real, não é projeção. Aqui a situação de como está a Laninha. Aqui em volta do Polo Sul, águas mais frias, na grande extensão dele, aqui na região da África do Índico também, tem águas frias e quentes, aqui na Oceania, e a Laninha já bem definida em todo o Oceano Pacífico, e ganhando força agora em pleno mês de abril. E aqui na costa do Brasil, também com água esfriando, aqui no Oceano Atlântico, em frente ao Brasil, nós temos o quê? Águas frias desde a costa do Brasil, a costa aqui do Rio de Janeiro, passando pela região sul, e avançando até aqui ao Polo Sul. Deu até uma diminuída no resfriamento, mas continua com toda essa região com água mais fria que o normal. Então, continua com águas frias aqui, e aqui no Nordeste, maior parte é quente. Só essa manchinha aqui, com água um pouco mais fria. O Nino I2 continua caindo, ele chegou naquele pico ali, por volta do dia 18, 20 de março, parecia que ia ficar agora quente, facilitou a chuva, entrou em queda livre, estamos agora com praticamente zero, quase um grau abaixo do normal, já naqueles patamares que ele estava ali em janeiro, fevereiro, onde ficava bem abaixo do padrão. Ele vai continuar assim agora, oscilando, um pouco mais, um pouco menos. O Nino III e IV também. Deu aquela subidinha em fevereiro, parecia que ia ficar neutro, continuou caindo, caindo, ficou forte aqui em março e abril, na linha ganhou força, e vai continuar oscilando, com ligeira tendência de queda, na direção de maio. Está com 0,8 negativo, uma laninha moderada. E aqui a projeção, para maio, junho, julho, ou seja, começo, meio de inverno. Nós temos o que? A laninha configurada, em todo o Pacífico, aqui de normal a frio, e aqui mais para quente, no litoral do Nordeste. E essa situação facilita a chuva irregular aqui no centro, sul do continente, chuvas irregulares, mas mais acima da média aqui no Nordeste. Mais para bom do que ruim, em grande parte do Nordeste. Localmente, algum fator de relevo pode não deixar que seja bom para 100% da área, mas boa parte da área fica em uma situação boa. Então, nós vamos tirar água mais quente aqui no litoral do Nordeste, esticando a estação chuvosa ou aumentando a intensidade. No período de inverno indo para a primavera, continua a laninha, moderada, até momentaneamente alguns períodos de forte, e o nosso Atlântico continua de normal para frio aqui na parte do Sul e normal no Nordeste. Isso aí vai continuar fazendo o que? De agora, nós entramos novamente em um outro processo de estiagem. Começou agora, vai começar agora na segunda quinzena de abril, e não tem assim prazo para acabar. Eu espero que, durante o inverno ou durante a primavera, em um determinado momento, aqui no Centro-Sul, venha ter alguma chuva significativa acima do padrão por duas, três, quatro, cinco semanas. Espero que seja ali em meados de setembro, outubro, e que não venha nem muito antes, nem muito depois, que senão também acaba atrapalhando o plantio da safra de verão. Então, a safra de inverno vai ter problemas, o pessoal do trigo, em relação à irregularidade da chuva. Então, o que que é? É escalonar o plantio dos cereais de inverno pra poder fugir, pra que pelo menos um ou dois plantios peguem certinho. A chuva na hora certa e o tempo seco na hora certa. A geada na hora certa e o tempo um pouco mais quente na hora certa. Porque vamos ter problema com o frio chegando cedo, só agora na Páscoa vai ter uma massa de ar frio bastante forte, vai ocasionar geada em vários pontos aqui do sul, e depois vamos ter mais frio forte ainda, uma possibilidade de uma ou duas massas frias boas no mês de maio, mais uma ou duas ou três entre junho, julho e agosto, que possam trazer geadas amplas pra região. Então, tanto milho e safrinha vai ter problema com a irregularidade da chuva, agora estava bem, vai começar a faltar a chuva, vai começar a diminuir, inicialmente é bom, depois pode trazer problemas com falta de chuva mais lá na frente e com o frio chegando cedo. essa massa de ar frio já é a segunda forte, a primeira foi ali no finalzinho de março, início de abril, que chegou a dar friagem lá no norte do Brasil. Essa não chega com tanta força lá, mas provoca frio em áreas de produção da Argentina e aqui no centro-sul do Brasil, e um refresco geral no centro-sul. Depois, poderemos ter talvez no final de abril, início de maio, outra massa de ar frio também. Então, vai começar a ter o quê? Espaço maior entre uma chuva e outra, e uma irregularidade grande na distribuição da chuva aqui no centro-sul. No centro-oeste, a estação seca começou um pouco mais cedo. Lá, talvez, também acendo o sinal vermelho para um bom andamento da safrinha. Essa frente, que está agora atuando no Brasil, ela provoca alguma chuva isolada no centro-oeste, o que ajuda bastante, apesar de não ser muito, mas qualquer coisa ajuda. No nordeste, a estação chuvosa pode esticar um pouco na faixa leste, e já está entrando a estação seca mais ou menos dentro do padrão nas outras áreas. Em alguns casos, um pouco mais cedo. E mais lá na frente, entre setembro e outubro, de repente, pode, ao menos assim, acelerar um pouquinho a estação chuvosa aqui no oeste da Bahia, parecido com o que foi o ano passado. Vamos torcer para que isso se repita. Quando chega ali, agosto, setembro, outubro, ou seja, final de inverno, meio da primavera, continuamos com uma laninha bem definida, moderada, forte, o nosso Atlântico normal a frio e dentro do normal no nordeste. Então, chuvas irregulares no sul, o frio saindo tarde, pode ter alguns eventos curtos de muita chuva durante a primavera, não é de todo impossível, uma primavera que tende a ser mais fria, isso pode atrasar o desenvolvimento das culturas de inverno, atrasar um bom andamento no plantio, seja por falta ou excesso de água e problema do frio. Quem plantar muito cedo vai ter risco de pegar geada ainda com certa intensidade, final de agosto, setembro. Pessoal do cereal de inverno, as geadas danosas começaram agora e vão até mais ou menos ali o período de setembro, outubro, em boa parte da região sul. Nas áreas mais altas, esse frio se estende até mais tarde. Para o pessoal do turismo, esse ano não tenho o que reclamar, vai ser um ano em que o pessoal vai ter o frio que vai ajudar nas confecções, na venda no varejo atacado, vai ajudar na gastronomia, na visitação dos turistas das cidades que dependem do frio, até mesmo nas outras que fazem turismo de eventos, vão ter mais dias de tempo bom. Enfim, para quem precisa de tempo bom e de frio nessa temporada de outono, inverno, começo e primavera, nesse sentido vai ter. Para a fruticultura, poderemos ter o frio chegando cedo, vai fazer com que as plantas entrem um pouco mais cedo em dormência, se puder retardar melhor e vamos ter um inverno de qualidade, no geral, em termos de som e horas de frio. O problema vai ser a saída do inverno, então evitar a poda durante o inverno, fazer o máximo possível mais cedo, principalmente no caso da fruta de caroço ou fazer depois da brotação, aí é sempre conversando cada um com o seu técnico para ver dentro da estrutura que tem o que é o melhor para fazer. Qualquer brotação cedo que pode acontecer já a final de julho, agosto, principalmente fruta de caroço, vai começar a enfrentar problema com geada danosa em agosto e setembro. A maçã, setembro, outubro, até novembro, não dá para descartar principalmente na nossa região. O pessoal da uva também, dependendo da variedade, a partir de agosto começa a ter problema com geada e setembro também, retardar a poda. A parte de tratamentos contra a sarna tem que ficar mais atento quando chegar ali na primavera, vai ser mais favorável esse ano o gasto com isso, principalmente aqui onde o frio é mais prolongado. Para o pessoal que tem plantas tropicais, como banana, maracujá, vai ter um risco maior esse ano durante o inverno de geada com potencial de danos aqui no sul. Pessoal ali do sul de São Paulo também, algumas geadas. Algumas geadas vão atrapalhar a fruticultura no estado paulista, figo, caqui, uva, banana. O pessoal do café também, já agora na semana da Páscoa, pode ter algumas geadas sem danos nenhumas para dar um susto na parte sul da área do café, não dá para descartar e poderão ter alguns riscos de alguma geada danosa entre junho, julho e começo de agosto. É um período crítico para o pessoal do café. Enfim, é um ano complicado de novo. A chuva vai ser irregular durante a primavera, momentos de excesso com intervalos longos de falta de chuva. Tentar reservar o máximo possível. A vernalização do alho e da cebola, no caso do alho, pode ser menos, assim, menos tempo para economizar um pouco porque vai ter frio no campo. O alho também, não plantar tudo de uma vez só porque ali entre setembro e outubro pode pegar algum período de frio e acabar perfilhando. A cebola pode ter algum problema de florescimento também se a primavera for muito, assim, mais fria e muito nublada isso pode induzir ao florescimento da cebola. Então, bastante cuidado nesse sentido também. sempre o quê? Em anos assim, escalonamento de plantio em qualquer cultura. Não tem muito o que fazer. Aqui, outubro, novembro, dezembro. Até o final do ano está uma bela de uma laninha aqui e o nosso Atlântico normal a frio e dentro do normal aqui no Nordeste. Talvez seja um ano, talvez, a próxima temporada de chuva pode ser também com uma certa irregularidade parecida com o que está sendo esse ano. Vamos torcer para que até lá o quadro mude e melhore mais ainda. aqui nós temos água em profundidade do dia 6 ou 8 de abril. Acho que é não tem, está ruim de ver aqui, acho que é 8 de abril. Temos bastante água fria em profundidade, aquela água quente está sumindo e essa aqui também está se mantendo aqui na linha data. A tendência é que ela fique mais ou menos nessa região e aumente essa água fria aqui. Está seguindo exatamente a projeção do modelo. Olha o que ele coloca para abril. Água quente aqui, água quente aqui já se desmanchando de água fria. É o que vem acontecendo. Aqui, tudo isso aqui, o que foi projetado aconteceu. Para maio continua intensificando, perde um pouco de força em junho, julho, volta a ganhar força em agosto, em setembro, outubro, novembro, estabiliza em dezembro e parece que começa a querer modificar algum padrão, quem sabe lá em janeiro ou fevereiro. Então, quem sabe aqui seja a transição da laninha para uma neutralidade pelo menos. Então, é possível que no finalzinho do ciclo 2022 e 2023 nós tenhamos finalmente ainda embora da laninha, mas ainda está indefinido. Vamos esperar para ver o que vai vir nas próximas atualizações. Ou seja, veja que a água quente sempre fica próxima e depois da linha data, mas contida. Ela não sobe, ameaçando querer subir, provavelmente acho que lá em fevereiro deve começar a ter alguma mudança mais significativa, mas até o final do ano a laninha prossegue com boa intensidade. Aqui a projeção para outubro, novembro e dezembro. Aqui, continua com a laninha. Aqui, outubro, novembro e dezembro continua a laninha e aqui agora a projeção para novembro, dezembro e já entrando de janeiro. Continua ainda com a laninha ainda moderada, aqui levemente normal para um pouco frio e dentro do normal nordeste. Então, pelo menos até o final de 2022, início de 2023, o Pacífico continuará em situação de laninha mudando. Acredito que no final do meio, final do próximo verão, começa a ter alguma mudança, mas mesmo que mude naquela data, o efeito da laninha ainda vai até praticamente toda a safra de 2022 2023. Mas aí, como a gente está atualizando sempre, a gente vai mantendo o pessoal informado. Então, não deixe de se inscrever no nosso canal, acionar a notificação, o sininho, acompanhar os diversos vídeos e os nossos canais parceiros. Da Climaterra, a Inscreva-se, a Próximo, e aí,